Há muito tempo atrás, cerca de 750 anos antes de Cristo, viveu sobre a terra um grande profeta por nome de Isaías. Este escreveu o livro profético mais extenso da Bíblia Sagrada, e foi o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Um homem que profetizou a vinda de Jesus Cristo, e viu a glória de Deus Todo-Poderoso. No entanto, você sabe qual é a verdadeira história do profeta Isaías? Assista este vídeo até o final, e conheça mais esta intrigante história, Isaías, o profeta de Deus. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal, e não se esqueça de ativar o sino de notificações, para não perder nenhum vídeo interessante como este. As Sagradas Escrituras contidas na Bíblia, sem dúvidas, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Nela estão descritas as profecias ditas por inúmeros profetas que sabiam sobre os tempos vindouros, e um desses magníficos profetas foi o profeta Isaías, considerado o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. O significado do nome Isaías é o Senhor é a salvação. Este, apesar de ser um dos profetas mais conhecidos da Bíblia Sagrada, poucos conhecem sua história. A história conta que o profeta Isaías era filho de Amoz, que por sua vez era membro de uma família real. Isaías era casado, e nas Sagradas Escrituras, sua esposa era chamada de a profetisa, de acordo com Isaías 8, versículo 3. Não se sabe ao certo por que ela era chamada assim, mas tudo indica que ela também profetizava. O ministério do profeta Isaías iniciou-se no ano em que o rei Uzias, acometido de Lepra, veio a falecer. E de acordo com o próprio livro do profeta, Isaías profetizou nos reinados de Uzias, que também era chamado de Azarias, Jotão, Acás e Ezequias, todos do reino do norte, que era chamado Judá. Os teólogos dizem que o tempo em que o profeta Isaías teria profetizado sobre o povo judeu foi de aproximadamente 64 anos. A história conta que o ministério profético de Isaías iniciou-se com uma tremenda visão da glória de Deus. Em seu livro, Isaías relata, Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Seu secto enchia o templo, e anjos serafins voavam por cima do trono. Cada um tinha seis asas, e a reverência desses anjos era tanta, que com duas asas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e voavam com outras duas. Estes clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías vendo esta visão, observa que os umbrais das portas se moviam à medida que estes anjos clamavam, e o templo encheu-se de fumaça. Isaías, diante de tamanha glória, assumiu sua condição de pecador, e com isto foi tomado de muito medo, uma vez que ele se considerou indigno de estar na presença de Deus. E com isto, o profeta Isaías clamou, Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e agora meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para Isaías, trazendo uma brasa viva, que tirara do altar de Deus com uma tenaz. Este tocou os lábios do profeta e disse, Eis que isto te tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e espiada o teu pecado. Após isto, Isaías ouviu a voz do Senhor, dizendo, A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então o profeta Isaías respondeu, Eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado profético de um homem escolhido por Deus, acima de tudo, sempre foi ter uma vida santa, separada do pecado e das contaminações do mundo. E esta é uma exigência para aqueles que professam a palavra do Senhor, e poucos são aqueles que estão dispostos a se purificar, em seu modo de pensar, agir ou falar. A grande lição que o profeta Isaías teve diante da glória de Deus, foi reconhecer sua fraqueza, sua pequenez, e o quanto o homem é indigno diante da presença do Criador. E com isto, observa-se que o profeta teve que renunciar certos hábitos que eram contrários a sua missão, pois ele não poderia falar palavras de condenação e exortação do povo de Israel, se fosse conivente com seus atos. Com isto, a renúncia de seu comportamento foi necessária, pois o profeta reconheceu a sua situação espiritual e sua fraqueza. No entanto, o profeta obteve a autoridade do Senhor, para falar com a nação idólatra, que Israel havia se tornado. A história conta que o profeta Isaías viu surgir o crescimento de um novo império, que era da nação assíria, e testemunhou a queda do reino do norte de Israel. Esteve presente quando o reino de Judá passava por uma grande crise, e alertou a nação, bem como o rei que governava Israel sobre a fidelidade para com Deus. Pois toda a nação israelita, tais como Judá e Jerusalém, estava inundado na idolatria e paganismo. No entanto, Isaías não se cansava de pregar a palavra de Deus. Ele pregava a caridade, a justiça e a salvação do Senhor em uma época em que os valores morais da nação estavam muito abaixo da misericórdia divina. O profeta Isaías em seu livro diz, O povo é semelhante a uma erva, que seca-se e cai sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Alguns teólogos dizem que o livro de Isaías é, na verdade, o microcosmo de toda a Bíblia, pois ela a corresponde em sua totalidade. E coincidentemente, quando se compara a Bíblia Sagrada com o livro de Isaías, nota-se que a Bíblia possui 66 livros, que corresponde aos 66 capítulos do livro de Isaías. Quando observamos na Bíblia, os livros de 1 a 39, estes constituem o Antigo Testamento, e da mesma forma, observa-se que os capítulos de 1 a 39 do livro de Isaías, também marcam o trato de Deus com Israel. No entanto, as coincidências não param por aí. Quando observamos na Bíblia, no começo do Novo Testamento, temos os Evangelhos narrando o Ministério do Messias. E correspondente a isto, no livro de Isaías observa-se a descrição do servo sofredor, que fala justamente sobre o Messias que havia de vir, Jesus Cristo. E quando se observa o último livro da Bíblia, o Apocalipse, onde fala sobre a Nova Jerusalém, coincidentemente, nos dois últimos capítulos do livro de Isaías, é relatado a visão do novo céu e da nova terra. A descrição do servo sofredor é o capítulo mais famoso do livro de Isaías, o de número 53, onde fala o seguinte, Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como o renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou-o sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e como o rico na morte, ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Ao observarmos esses capítulos descritos no livro de Isaías, observamos que tudo isto se referencia a Jesus Cristo, o grande Messias, que viria após 750 anos. Este traria a justiça às nações, e restabeleceria a aliança, que iluminaria os gentios, visto que o Messias traria a salvação e expiação de nossos pecados na cruz, e finalmente seria ressuscitado dos mortos. No entanto, a própria nação israelita falhou em compreender e aceitar a Jesus Cristo como o Messias, uma vez que a tradição judaica acredita que o servo sofredor descrito em Isaías 53 não se aplica ao Messias. E o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz para salvar seus escolhidos, seria uma grande injustiça por parte de Deus, pois para os judeus, nenhum inocente deve morrer no lugar de pecadores. No entanto, os desígnios de Deus contrariam a mente e a sabedoria humana, uma vez que Deus surpreende os homens em sua razão e intelecto. A Bíblia Sagrada não relata com precisão quando e como foi a morte do profeta Isaías. A última coisa que se sabe é que a última menção de seu ministério público ocorreu na época de campanhas de Senaquerib, onde um anjo do Senhor interviu a favor de Israel contra os assírios, matando cerca de 185 mil soldados. Aqui no meu canal tem um vídeo específico sobre este assunto. Assista-o! No entanto, ao longo da trajetória de Isaías como profeta de Deus, este adquiriu muitos inimigos, pois nem todos aceitam a palavra do Senhor. E com isto, de acordo com antigas tradições que datam do primeiro século depois de Cristo, relatam que o profeta teria sido morto cerrado ao meio, pois havia denunciado as atrocidades do rei Manassés, que governava Judá. No Talmud, é relatado que o profeta teria sido perseguido pelo rei Manassés. Este havia se escondido dentro de uma árvore de cedro, porém as franjas de sua roupa deflagaram sua presença, e então o rei ordenou que o cedro fosse cerrado ao meio, ocasionando sua morte. Em outras versões, é dito que ao cerrarem a árvore, a serra chegou à sua boca, assim sendo castigado por seu perseguidor por ter dito, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Amém. 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 Amém.